Fala galera, então hoje nós estamos vendo uma notícia muito boa Que a Sony anunciou que vai dar dois jogos de graça Como vocês podem ver aqui no site, elas vão dar o Sharted Collection E esse daqui de baixo, Jornay Aqui ó, fique em segurança e compre gratuitamente o Sharted De 15 de abril até 5 de maio Então eles vão dar esse tempo pra você pegar ele de graça Por enquanto ele não está disponível, eu estou gravando hoje dia 15 Pessoas em todo o mundo estão fazendo a coisa certa, ficar em casa Para ajudar a conter a determinação do Covid-19 Somos profundamente gratos a todos que praticam a distância física Levando a sério a nossa responsabilidade como plataforma de treinamento doméstico Por isso estamos pedindo a nossa comunidade que continue apoiando as coisas de segurança necessárias Para jogar em casa, então eles estão dando esse jogo do Covid-19 Como muitos outros sítios estão fazendo Para manter, entendeu, nós em casa, esse negócio Aqui fala o tempo que ele vai sair E aí vai indo Financiativo de criatividade E aqui acaba, olha os comentários aqui embaixo E eu não estou inventando não, isso daí veio do próprio site da Playstation O Playstation Blog, você pode clicar lá no Playstation e ir do lado ali Aqui ó Que aparece ó Então fique atento que ele vai sair Se eu não me engano amanhã ou hoje de noite Ah é pessoal, tem isso daqui também Depois de resgatar os jogos, eles são seus Deixa eu ver se eu consigo ficar neles aqui Então ainda tem isso E pelo jeito na China e na Alemanha vai ter um jogo a mais Então provavelmente eu vou tentar fazer um vídeo Fazendo uma conta na China ou na Alemanha Para tentar pegar o outro jogo de graça, entendeu Só para nós ter mais jogos Tipo assim Aqui ó, eles vão falando Aqui eles falam que a velocidade do download vai demorar um pouco mais Aqui ó Nós, o eu, na Europa, o download de jogos pode demorar um pouco mais Mas agradecemos a compreensão da nossa comunidade Pois tomamos essas medidas de esforço para preservar acesso a todos Então é isso aqui ó Na Alemanha e na China os usuários terão acesso a Kinect 2 e Jornet Gratuita por um tempo limitado De 15 de abril a 5 de maio Então na China e na Alemanha vai ter um jogo a mais Que é esse daqui ó O Kinect 2 aqui em cima Aqui ó E sempre eu vou tentar atualizar vocês Se inscreva no canal, dá um like aí Que isso ajuda demais Falou Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mas isso daqui só foi para te dar uma notícia que vai acontecer, entendeu? Obrigado a todos que assistiram Falou Tchau